No GTA. Ah, o mesmo time, eu acho, hein, mano. Entendi, não. Eu não sei, eu não sei. Pode ser, Kill. Não, ela começa atacando, cara. Ele não fala o nome, ele é o Deus, tanto que ele não fala o nome, tá ligado? Duas vezes, né? Eu iria aqui, tipo, não dá pra saber qual que é. Eu não vou falar. Eu tô jogando de RAM aqui, só tô descendo. Tô triste, tô triste, já chorei bastante. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Desculpa, você é filósofo. Mas vai estar comigo mesmo ou vai embora? Ou eu vou morrer de costas, como sempre. 10 segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Ganhamos hein, queria falar não. Vá até lá e desative-a. Opa! Opa! Ô Lucão, tô com você e já foi embora. Aquele padrãozão né? Eu tô com você. Eu sei que você... Com você eu sei que vem. Digão, no arguilho por enquanto ninguém. Tô vendo escada azul. Ô Digão, eu acho que tem escada azul porque... Eles já estavam olhando a câmera, velho. Então fica meio de olho aí. Tem uma trap do Lesion no... Bem no corredor aqui, a ela tá avançando em você, Digão. Corredor, corredor a ela. Voltou. Boa. Você pegou? É do Lesion? É então, eu falei... Ele tava em... Ele tava embaixo né? A ela tá onde? No cantinho que você fica lá. No cantinho que você fica. Faz a granada. Me derrubaram aqui ó. E eu derrubei a ela. Derrubei a ela. E ela tava caída. Sofá redondo pode ir né? Invadindo as caminhas inimigas. O Lesion já tá morto hein? A mira tá na mira. Boa Giba. Vamos abrir um fundo. Elizeu... Elizeu tá... Poderá abrir aqui o fundo hein? Abri o fundo. Boa Elizeu. Os aviários eliminaram as forças inimigas. Ah... Disney. Ah... 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 Essa daí tava. Não... Porque você abriu ali né? Ela tava mirando ali onde você abriu. Mas foi tudo... QI cara. QI. Fui pensar disso aí. Tô ligado. Caraca Digão. Eu ia... Na hora que eu ia dronar o bilhar você tomou das costas. Foi mal cara. Foi velho. Tinha acabado de derrubar. Tinha acabado de derrubar. Você viu... Você viu minha câmera quando eu matei ele? Mas foi uma bala. Exatamente uma bala. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. A gente tá... Nossa véi. Que isso cara. Você me deu a call... A kill. Não, o presidente foi o meu, que ela já tava caída. Não, o cara tava em pé, com a arma na mão. Porra. Beleza, o cara... O cara... Então eu não tive mérito nenhum. É, não tive mérito nenhum, então. Não, não. Valeu, cara. É isso aí. É isso aí. Tamo junto. Você tem mais é que morrer de costas mesmo, o Lugão. Faltam cinco segundos. Você não merece que eu... Você não merece meu drone no pé, não. O Lugão merece, você não. Lugão, eu vou com calma agora, tá, cara? Beleza. Narguilhe ninguém, mas eu acho que o Lesser tá embaixo de novo, que ele já jogou trap na ponta da escada. Ô, Kill, você tá do quê? De finca? Que susto. Calma aí. Ele tá embaixo, hein, Lugão. Ô, Digão. Eu não vou dronar pra não gastar tanto tempo, mas ele tá embaixo. Tô dronando o bilhar. Ó, o bilhão... No aquário. Digão, digão, digão. No aquário. Tá avançando aqui o Jagger. No mesmo lugar que você tomou. Vamos ver. Ó, pegou meu drone, hein. Vou pular de novo, Digão. Calma aí. Cuidado com as costas só. E ele já achou? Ele saiu, ele saiu. Não tá mais aqui, não. Ele desceu, ele desceu. Mas tem alguém no corredor, mano. E eu vou... Peguei o Jagger. Ai, Eliseu. Foi mal. Porra, bem na hora que eu... Mas tem alguém no corredor aqui, mano. Se eu avançar aí, eu vou tomar. Peguei o Leaze. Ai. Abrindo. Ah, caralho, velho. Desativador deshabilitado. A missão falhou. Eu ia conseguir plantar. Independente da C4. Eu ia morrer na C4, mas ia plantar. Tá faltando um pouco aí pra gente. Precisamos encontrar a bomba. Ai, ai. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Tem cast. Tem alguém embaixo, eu acho. 10 segundos. Não tem LED, né? Acho que é. Faltam 5 segundos. E eu acho que ele tá embaixo. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ai. Escapuleu a câmera. Deixa eu pegar logo essa outra aqui. Matando o Claymore. Vocês querem que eu abri a mira? Eu vou abrir esse... Esse... Essa porta é reforçada aqui, hein. Calma aí, calma aí. Pode abrir, pode abrir. Vocês acharam uma bomba. Drone ativado. Tem dois no Nargile, do lado lá. Alvo localizado. Segundo andar. O código. Putz, eu vim pro lado errado. Nargile saiu, não tem ninguém. Vou abrir a mira. Se bem que... Mano, se bem que eu não vou abrir essa mira aqui não, hein. Mapear a mira. Segundo andar. Ô, dá pra gente usar essa mira aqui a nosso favor, hein, mano. Só que eu vou abrir as costas aí. Vou plantar. Posso plantar, Lucão? Planta? Digão, ô, digão. Digão, crava aqui nessa saída aqui. Ai, a Valkyria tá lá. Eu demorei pra plantar só pra dar a cal, viu? Se não, podia ter tomado dali. Nossa, mas essa mira que os caras colocaram é meio estranha. Pra entender. Tá bom, né? Proteja as bombas. Se alguém sobrar algum, puder reforçar aqui. Faltou um no bomb, mas eu tô reforçando. Os meninos localizaram a bomba. Preparar... Parede reforçada! Preparar dispositivo. Dispositivo a postos. Não. Blitz. Foi blitz, né? Foi bana, foi bana. Agora você me vê. Agora não vê mais. Tinha amor? Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Já ouvi quebrando. Tem mesmo, tem mesmo. Caiu. Caiu. Caiu no ar de guitarra. Bem na porta. Eles vão abrir aqui com o termite. Ô, Giba. Tenta tirar o... Reboldo munição! Reboldo munição! Explosivos de quatro. Ah! Desativador plantado pelos inimigos. Destruam-me. Caralho! E aí, que pode entrar? Boa, Alizeu! Ah, foi mal. Fale a munição. Guarda os rivalizados. Caraca, se eu ganhe esse clutch, eu ia ser um bagulho... Meu Deus, velho. Acho que não defendeu bem até, mano. Sei lá. Alguém tem que ficar marotado, velho. Tipo, pra pegar os caras de costas ali no VIP. Os caras te dronaram aqui, ó. Eles te dronaram? Deixa eu fizer... Protege as bombas. Vão! Reforçando a parede! Gamer pronto pra ativar. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Parede reforçando! Gamer ativado. Evil Eye pronto! Apenas uma bocadinha. Nova cação ativada. Dez segundos, capitantes. Pronto. Dez segundos e contando. Câmera átio. Gamer preparada. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra ação hostil. Preparar dispositivo. Câmera posicionada. Refundo carregadores. Ah, vou não. Eu peguei o desativador aqui na guitarra. Você tem câmera ainda aqui pra colocar? Não? Ai, acabou! Ai! Nossa! Como é que o cara tá me vendo? Tem... 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 Aquelas... Grumine aí. Se você ouvir caindo, é porque ele tá se aproximando aí. Mas ainda tem câmera. Ainda dá pra ver. Queimei a carga do bandido... Do... Do termite. Uma só, pelo menos. Queimei outra. Recarregando munição. Olha, tá vindo, tá vindo o kill. Tá vindo. Mas... Mas quem tava indo pelo outro lado lá era o... Era o... Blackbeard. Tô sendo avistado, mano. Caiu... Lá atrás, kill. Você vem pra ele ficar da principal, você... Isso. É, então, o último agente aliado. Ah, eu batatei. Eu batatei, velho. Olha, velho. Todas as balas pegaram no bagulho, mano. Se eu tivesse em pé, eu matava. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é o Muti? O Giba? Quem é o Muti? É... É que eu vou quebrar a escada aqui, ó. É, então, eu ia falar isso aí também. Sobrou um meu. Tô reforçando o bonder aqui. Aonde? Restam cinco segundos. Só tirar o Muti da escada aqui do... Isso. Só pra jogar... Sai aí, kill. Rapidinho. Pronto, kill. O Giba, valeu. Pronto. Revolta o munição. Me dá cobertura. Ai, tá tudo aberto. Gamer ativado. Foi os caras que abriu já. Ah, não foi red não. Foi red não. Agora foi. Filha da puta. Preciso de cobertura. Recarregando. Boa, Lucão. Suscarregando. Giba, tem alguém perto de você, eu acho, hein, mano? Me dá cobertura. Recarregando. Esse Black Bridge é muito bom, véi. Boa localizada pelos inimigos. Proteja. Ah, não, véi. Ah, não, bicho. Já entrou, hein. No bomb? Sim. Tá plantando, tá plantando. Preparei um inimigo. Turma é dos dois lados, mano. Desativador encontrado. Destruam. Vai entrar aí, vai entrar aí. Morreu não. Sucesso nos aliados na missão. Bicho, a bala... Poxa, saí dando bala no... Filha da puta. Mas a baixada eu não mato ninguém, não. Tô com esse problema aí. Nós vamos nesse bomb de novo? Rapaz, eu... O Ghibli, eu achei que ele tava morto. Eu ponho, esse cara vai cair longe pra caralho, depois de morto. O cara sai correndo e não caiu. Eu, porra... Mantenha a área e as bombas protegidas. Reforçando a parede! TDA, todo vapor. Gamer preparado. Pared reforçando! Fled. Quem tiver. Quem tiver. Fled pra valeu. Só vou jogar aquilo e depois eu vou sair aqui. Ele queria que fosse de docking, é exatamente o que eu ia falar. Blackbeats, eu tô mal tirando no pé agora. Janelão aqui. O bicho pesquero tinha caído. Que loucura. Ai, chuta. Lá da frente, tá na sacadinha lá. Ele viu? Se você pega aí pelo ladinho... Ah, já tô plantando. Já tô plantando, já tô plantando. Poxa. Falha na missão. Aliados neutralizados. Falha na missão. Eu não sei. Eu não sei. Pensei em mudar pra dar uma... Precisamos encontrar a bomba. Ai, ai, ai. Ah, vamos aí, gente. Por favor, mano. A gente vai ganhar isso aí. Se o Jiba não tomar um TK agora... O seu drone achou uma... Caído, hein? Digão, vamos ver onde ele vai jogar esse choque aí pro Lucão disse tudo aí. Faltam cinco segundos. Ah, jogou aqui atrás, né? Ele vai jogar, mas vê exatamente... Vê exatamente onde foi. Só pra dar calcetinho pro Lucão aí que ele já chega focado lá. Ele jogou bem no meio, entre os dois, lá no quarto ali. Aí, ó. Olha a minha câmera aí. Deixa eu ver. Ele jogou os dois já, viu? Pode crer, pode crer. Na parte de cima. Entre um e entre outro. Digão, na arguilha, por enquanto, ninguém. Aquário, ninguém também. Nem bilhar. Só cuidado com as costas, velho. Eu tô com você, Digão. Se você quiser aí, eu cuido das costas. Pode ir, Digão. Pode ir. Boa, Jiba. Ai, perdi. Ah, não? Não, velho. Valeu, me salvou. Puta que pariu. Rebando carregadores. Oh, tô com cinco de vida. Segundo munição. Me dá cobertura. Estou abrindo o bomba, hein? Se quiser, eu planto. Se quiser, eu planto. Ativando o carro. Diminuir o sobrevivente. Plantando o frag. Plantando. 50. Plantei. Ativamento de bomba iniciado. Proteger dos ativadores. Aliados, eliminaram as forças do inimigo. Você me salvou. Foi o Kiel que me levantou antes. Ah, eu quero matar seu arrombado. Eu prefiro esse aí, velho. Que a gente volta. Maestro. Proteja as bombas. Parede protegida. Eu joga... Cara, eu jogaria mais Rainbow. Mas se vocês forem pro GTA, eu vou pro Chartered. Digão, segura os caras, hein, velho. Eu confio. O Jiba... Acho que o Jiba consegue. O Jiba... O Jiba consegue. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Os caras vão vir de Thatcher, né? Com certeza. Estão quebrando guitarra já. Cuidado. São mais não. Rapel, janelão. Rapel, janelão. Caiu, 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 guitarras. Caiu no LED que eu tô falando. Reponto, novo carregador. Sobe só pra dar um susto nele. Caiu, só faz redondo também, não lésio. Posso av... Resta um inimigo. Deixa que é esse, viu? Se derrubar, me chama. Não tem como. Toma, porra! Uma missão aliada bem-sucedida. Nossa. O Kio já deixou, já... O cara é semi-morto, velho. Ah, chupessei isso aí. Vocês que sabem, cara. Eu posso ficar na parê com vocês, mas eu jogo um Chartered. Sem problema. Cara, eu só sei que nesse... Nesse jogo aí eu fiz um highlight maravilhoso. Que vai pro vídeo. Que vai pro vídeo? Que vai pro vídeo? Que vai pro vídeo?